o pessoal beleza hoje 19 de sete 2019 agora são exatamente 14 horas e 21 minutos atravessar br381 aqui pessoal só te dar uma olhadinha de lado aqui peraí vem o carro aqui esse que é o último e mais uma guia mas uma moto tem um caminhão lá o caminhão pela te virar para o lado de cá aqui ó ali não tá na frente ele tá san carvalho empresa semigas toma conta sem barragem severo san carvalho barragem severo então pessoal tô aqui no lote 3.1 e na cidade antônio dias minas gerais duplicação da br381 e quero ir lá em cima lá lá onde tá aquela terra lá isso aqui é a barragem san carvalho levantar aqui passei por cima de um filho aqui não fui aqui falar em fi pessoal pessoal lá no faz um vídeo vídeo lá o ministro da infraestrutura e transporte tava aqui né aí o rapaz foi levantar o drone lá fazer um voo lá acabou que ele bateu no fio lá caiu no chão se arrebentou todo tá vendo fio é complicado tem que ficar atento com os fios mesmo se esbarrar no fio se bater nele o tom é certeiro não tem como então pessoal que ela em cima ali ó ali é onde que a br vai passar então mais uma imagem nunca vista essa é mais uma ministro não viu sem mais o ministro o sr tarcísio essa é para o senhor aí ó é se eu não viu não só passou na br de carro aí se eu não vejo helicóptero então essa imagem que isso eu não viu quero mostrar ela especialmente para o senhor tarcísio ministro da infraestrutura e transporte o tarcísio de freita veja essa imagem para o senhor ver ó ó ó caminhão tá ali ó eles estão fazendo um tirando a terra aí fazer um aterramento lá na frente lá que eu também vou mostrar para vocês tá ali o caminhão subindo deixa eu levantar mais aqui ó ó ó ali é muito alto tem esse eucalipto aí ó bastante alto deixa eu levantar bem aqui pra fazer uma imagem bem alta para pegar bem aberta a imagem ó ó é um caminhão o outro descendo cheio de terra e estamos chegando aqui ó então essa aqui pessoal com certeza é mais uma imagem nunca vista da duplicação da br381 aí ó chegando aqui esse caminhão tá na direita aqui ó já tá cheio de terra tá indo embora leva lá para fazer aterramento esse outro tá chegando aqui ó tá subindo ali vamos ver aqui já vai lá devagarinho devagar e sempre ó ó não tá diminuindo a velocidade ó ó o que aconteceu opa parou e voltou um pouco opa vamos ver o que vai rolar aqui pera aí pera aí pessoal da terra da marcha né só pode né vamos ver aqui vou tá esperando o outro sair lá pelo para ele entrar deve ser isso os eucalipto aí ó olha só ó deixa eu levantar aqui senão vou bater de frente com esse eucalipto aí ó levantar aí o caminhão deixa eu dar um chegozinho na frente aí ó então pessoal a br vai passar por cima aqui ó e vai sair lá no viaduto viaduto severo o caminhão continua parado ali ó ó paradinha ali tá uma máquina ali na frente ali enchendo os caminhão então aqui vai passar a pista aí a br381 nova vai ficar ficar muito bacana muito bonito levanta mais aqui eu quero seguir lá na frente ali ó então chega em lá na frente ali ó E aí olha só aonde a BR vai passar e aí só levantar mais aqui ó tá aí a máquina ali ó Então, ministro, essa imagem o senhor não viu O senhor passou na BR de carro lá Achei que o senhor ia vir de helicóptero, mas não veio Então, essa imagem aqui, o senhor Pode assistir esse vídeo aí, que o senhor vai ver ela Da melhor forma possível Já vai ali a patroa O caminhão parou pra enchê-la O outro dá um ré aqui O pessoal ali olhando, deve ser encarregado Ele tá ajeitando ali pra encher o caminhão Vamos seguir em frente aqui Já vai a patroa ali Ou seja, pra vir aqui em cima Tem que dar uma volta daquela Passar lá embaixo, atravessar a linha do trem E dar a volta e subir pra essa montanha acima Quer dar um chego lá naquela outra parte Que tá com obra também Tem uma máquina lá, deixa eu dar um chego lá também Quero mostrar para vocês Aonde que vai passar a BR-381 E vai sair lá embaixo No Viaduto Severo Acho que é Severo 2, Severo 1, não sei Tem uma máquina aqui Cheio de andorinha aqui, mas tá lotado de andorinha aqui me cercando Olha só, olha Ixi, vazado aqui Senão elas vão acabar batendo em mim aqui Eu vou acabar caindo lá embaixo Deixa eu rachar fora daqui Tá aqui o viaduto A pista eu passei exatamente como eu tô passando aqui Aí chega aqui Aí vai ter uma meia curva Vai ter uma curva assim à esquerda aqui Pra sair lá em cima do viaduto lá Passar por cima da linha do trem ali Olha só Lá embaixo lá tá o rio Piracicaba Aí ó Vai passar exatamente por cima aqui Deixa eu virar aqui Vai fazer isso aqui Vai sair lá em cima do viaduto ali E vai pegar a BR lá na frente lá Deixa eu baixar aqui Passando o carro lá embaixo Aí ó Vai passar nessa direção Então, ou seja Vai ter uma curvazinha à esquerda Uma curvazinha leve Ali ó Olha lá A parte do viaduto lá Olha Ali embaixo onde tá passando o carro é a BR381 Lá de baixo à direita ali a passagem de nível Olha só Esse caminhão Aí ó Negócio vermelho Ele tá aí em sentido Governador Valadares Ipatinga Teoflotone Timóteo Quem mais? Carlos Chagas Cal mais? Ixi Coronel Fabriciano O pessoal pede muito Pra falar a cidade deles Ai, ai Eu conheço não, pessoal Não conheço Pouca cidade Pavão Lambara Passa Lambarém também? Acho que passa, né? Deixa eu virar aqui aí Pra quem quiser vir aqui em cima A volta tem que dar Passar lá por cima Deixa eu baixar aqui As máquinas aqui embaixo Então tá aí, ministro O pau aqui tá quebrando Então 2020 Conforme o senhor falou Vai ficar liberado mesmo O pessoal tá sentando o pau aqui Pra liberar mesmo Então se o senhor não viu essa imagem De cima Tá aí uma boa Pro senhor dar uma Dá uma olhadinha depois Quando tiver um tempozinho Pede o secretário Não sei como é que funciona aí Seu Acessor Pra dar uma Mostrar Para o senhor Essa imagem Ficou bacana Uma vista de cima Uma panorâmica de cima Mostrando tudo O que tá acontecendo Na duplicação Da BR-381 Isso, pessoal Você vai encontrar Somente no canal Minas Gerais Para o Mundo Aqui você vai ver tudo Sobre a BR-381 Não é só um pedacinho não Vai lá Mostra um pedacinho não Aqui mostra tudo Fora a fora Então aqui você pode ficar tranquilo Que a gente faça O possível O impossível Pra mostrar Pra vocês Tá aí o San Carvalho Acho que é Deve ser a usina, né? Não sei o que é isso aí Acho que é a usina Parece, né? Da Semig Igual a coisa da Semig, né? Na usina, será? Não entendo nada disso Deixa eu ver aqui É Não sei Será? É bonito o lugar, viu? O lugar bacaninha Olha só que bacana Deixa eu virar aqui Bom Seguir em frente aqui Então, pessoal A BR vai passar por cima ali Vai vir por cima aí Vai passar onde está Esse caminhão ali Aqueles caminhão Que estão chegando ali Eles estão vindo vazio Para encher Deixa eu virar aqui A esquerda aqui Mostrar para vocês Onde vai passar a BR Está passando aqui O caminhão chegando Parece que tem uns 20 caminhões desses aí Mais ou menos Trabalhando igual a formiguinha Levando a terra Para a aterramenta Está na frente lá Que eu vou mostrar Para vocês também Então, está lá Começa lá Vem passando por cima aqui A BR vai seguir Em frente aí Será que vai passar As duas pistas aí Ou vai ser Não, vai ser as duas Uma só não vai não Vai ser as duas pistas Que vai passar aí Se vai ter o viaduto O viaduto Deve ser com duas pistas Então, provavelmente As duas pistas Vai passar por cima Esse caminhão está passando Ele está cheio Então, essa mão de baixo Aqui, para quem carregou Passa por baixo Quem está vazio Passa por cima Esses três que estão vindo Olha lá Tem um parado aqui esperando E vem mais dois Então, quem está vazio Dá a volta lá na frente Quem está cheio Vira a direita aqui Olha lá Tem um saindo Na BR Sentindo esses carros Estão indo A sentido Belo Horizonte Que é a carreta lá vermelha Olha só Olha lá Virou Para levar lá para o aterramento Olha lá Tem um caminhão ali É pessoal Hoje Vou falar com Quase toda certeza Não vai aparecer Carreta Carro da Do Sedex Não Porque Quando eu cheguei no local Para fazer o vídeo Está me preparando Passou uma carreta Agora está finalizando Passou outra carreta Então, ou seja Não é possível Que vai aparecer Algum carro Da Da Do Correio Sedex Do Correio Eu acho que não Eu acho que Vamos ver Vamos esperar para ver Mas eu acho Que não vai aparecer nenhum não Porque passou dois Não é possível Que vai passar mais um aí Aparecer algum Logo agora Toda vez aparece Não tem como Então, vamos ver Vamos aguardar Para ver Mas como já passou dois Acredito que Não vai passar Outro Vamos ver Agora está chegando Para fazer o vídeo Passou dois Vamos ver Virando aqui Olha os carros aí Ali embaixo Está o caminhão pipa Enchendo lá Para dar uma olhada Está um poeirão Mas está dando Um poeirão Daqueles Olha só As montanhas Pessoal Opa Começando a escurecer Opa Escureceu Abaixar um pouquinho Aqui Espera aí Abaixar um pouquinho Aí isso Para dar uma clareada Porque o tempo Hoje pessoal Está nublado Então A imagem Não fica muito Muito boa Não Quando joga Para baixo Fica boa Mas se jogar Um pouco para cima Ela fica ruim Voltando aqui As montanhas De Minas É um show A parte Olha só Não dá para levantar Muito Levantar Escurece Não tem como É só enquanto Eu levanto E dar uma escurecida Chegando aqui Olha só BR381 Olha só Essa curva Então pessoal Os trabalhos Aqui no lote 3.1 Está Com bastante Intensidade Principalmente Hoje Hoje Não sei se é porque O ministro está aí Mas o pessoal Está trabalhando mesmo Não sei onde apareceu Tanta máquina Uma casa velha Aqui embaixo O pessoal Mudou daí O lugarzinho É bacana Pode ver que é na beira Da BR Olha Lá em cima Tem uma casa Outra casa Aqui embaixo O lugarzinho bacana Olha só O lugarzinho bonito Fica tranquilinho Aí Se esquentar a cabeça Perto da cidade Daqui Até Antônio Dias Dá para ir a pé Se a pessoa não tiver Com pressa Tiver com pressa Não dá não Olha só as montanhas As montanhas É um charme De Minas Gerais Não tem como Deixa eu virar Aqui pessoal Mais um carro ali Deixa eu voltar Aqui de novo Aqui Espera aí Espera aí Deixa eu virar Aqui a esquerda Aqui Vamos seguir Na esquerda Aqui Passarinho Passando na frente Vamos girando Aqui pessoal Mostrando para vocês As montanhas De Minas Gerais Olha só Baixar aqui Baixando aqui Está na BR381 Deixa eu virar aqui De novo Voltando aqui Pessoal Então está aí Está aí a casa Toda destruída Olha E está aí O O San Carvalho Está logo ali Embaixo Olha lá San Carvalho Esse negócio Alguma coisa Semiga Tem um filho A minha frente Aqui Olha só Então está aí San Carvalho Olha o caminhão De terra Está aí Para o aterramento Caminhão Pipe Está aí Para molhar E assim Já vai E assim Segue O sujeito Está aqui Embaixo Aqui O companheiro De sempre Está aqui Firme e forte Olha só Está ele aí Só me aguardando Espera eu terminar Aqui E nós Embora Olha só Essa máquina Essa máquina Vai abrir Caminha Ali vai passar A pista A BR vai passar Ali Olha só E vai só Abrindo Estrada Ela estava Cá na frente Já está cá na frente Ela estava Cá atrás O tanque já andou Assim vai Ela desce Ela desce Cada morro Que não tem base Então está aí É aqui Que o caminhão Está trazendo Aquela terra Da do outro lado A montanha Lá em cima Que é pelado Estava fazendo vídeo De lá Está pegando terra De lá E trazendo para aqui Fazer um aterramento Aqui Exatamente Nesse local Aqui A esquerda É o rio Piracicaba Muito bacana O lugar Muito bonito Uma vista Muito bonita O caminhão Pipa Está aí Acabou de chegar O caminhão Pipa Passou por mim Ali agora Já está aqui Então é aqui Que eles estão Trazendo a terra Para fazer O aterramento Eles andaram Até rápido Esse aterramento Aqui E lá em cima Lá Olha os pilares Lá do viaduto Ali E lá no queimou Lá em cima Que é pelado Lá onde eu estava Fazendo o vídeo Agora mesmo E aonde Que a BR Passar lá em cima Sai no viaduto Lá Viaduto ali em cima E passar por aqui Aí o caminhão Já está molhando Já a pista Ali a máquina Já acertando Caminhão de terra Chegando ali Olha só O caminhão de terra Está aí firme e forte E a máquina Está lá na frente Beleza pessoal Então inscreva-se Em nosso canal Deixe seu like Comente Compartilha E desde já Meu muito obrigado E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo